E aí meu povo, o assunto agora aconteceu no Vilarinho, avenida principal do bairro de Venda Nova em Belo Horizonte. E foi lá, numa quadra de gafieira, onde acontecia vários concursos de dança nos anos 90, que ele, o capeta do Vilarinho, apareceu. Imagina só, bailinho, concurso de dança, fim de semana, o povo saía pra dançar. Ricardo era o melhor, Ricardo tinha a manha de dançar e ganhava todos os concursos no Vilarinho. No sábado à noite, ele aprontou pra ir pra mais um concurso. E aí chegando lá, deu de cara com quem? Com coisa ruim. O coisa ruim aqui no BH Dicas, eu vou chamar de Damião. Vai ser Damião, tá? E aí Damião chega no Vilarinho e o que que acontece? Ele dança muito também. Todo mundo reparou, porque aqui em Minas a gente repara nas coisas, né? E aí todo mundo reparou e ficou falando que o pé dele era pequeno. Agora vê, vê se tem cabimento isso. Mas enfim, o pé dele era pequeno, mas o cara dançava e tava arrasando. Tanto que ficou só ele e o Ricardo pra contar o final da história. Aí como eu tava falando, Niki, Damião tá lá dançando com a menina. O que que acontece? O chapéu dele cai. O que que aconteceu? Isso. Apareceu um chifre. Todo mundo ficou desorientado, olhando, chocado. Foi aquele alvoroço. O povo não acreditou. Como assim, gente? O moço tem chifre? O que que aconteceu? Damião ficou envergonhado, né? Porque realmente... E aí ele saiu correndo pro banheiro, né? Porque ele ficou envergonhado. E aí, gente? Na hora que todo mundo começou a reparar, no chão tinha pegada de bode. Agora você vê, além do capeta, além do negócio aqui do chifre, ele ainda tinha pegada, ele ainda tinha pé de bode. Agora você chupa essa manga. Se você quiser saber quem ganhou o duelo do Vilarinho, foi o Ricardo mesmo. No caso, não foi coisa ruim, pezinhos de bode.